Olá, e neste bloco eu converso com os coordenadores do Desfile Cívico de 7 de setembro. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Terminamos mais uma etapa, mais um ano do Desfile Cívico, com muito sucesso. Tivemos, além do tempo ter colaborado, que era uma grande preocupação nossa, nós tivemos uma expressiva participação do público. Que show! Falando um pouquinho da coordenação. A gente sabe que esse evento é um dos eventos aqui de Lages que o Lajeone aprecia muito. Até porque ocorreu com o público expressivo, autoridades civis, militares, muitas escolas. Falando um pouquinho dessa coordenação. Na verdade, a gente fica muito feliz porque a gente teve uma comissão organizadora que esteve à frente do processo desde o início. 30 dias antes do evento começar, a gente já tinha reuniões marcadas, já ajustando justamente como seria o desfile. Então, já quero agradecer desde já aqui o 1º Batalhão Ferroviário, a 27ª GERED, Gerência de Educação de Lages, o Corpo de Bombeiros também, que teve uma participação ilustre. Várias instituições. A Fundação Culturado também teve a participação ilustre com a gente, com a decoração do palanque da praça. E também não posso deixar de agradecer a Transportadora Binotto, que foi o grande diferencial esse ano, que a gente, junto com o ano passado, a gente teve o caminhão móvel, que é o palanque móvel, com os desfiles em vários locais. Então, a gente direcionava esse palanque lá. O bacana é que, quando a gente fala em público expressivo, em tempos que vivemos de economia, de política, eleições, o pessoal consegue separar e ser patriota? Com certeza. Eu que estive à frente, na largada lá, principalmente, eu observava muito a angústia dos alunos em poder fazer bonito. Fazer o melhor. Se apresentar muito bem para a comunidade lagiana. Isso não tem preço, realmente. É um dia diferente e a comunidade lagiana gosta demais do 7 de setembro. E é bacana que você começa lá com os primeiros, os três, quatro anos, enfim. Vai indo, vai indo. É os adolescentes, é a academia militar. Enfim, é um todo. Todo mundo confraterniza esse dia. Com certeza. É uma angústia muito grande por parte deles. A gente nota nos desfiles, porque são três os desfiles oficiais, a gente não pôde concretizar um por causa do mau tempo, mas os outros dois a gente conseguiu fazer. E é uma angústia tremenda para que chegue o dia que eles consigam se apresentar muito bem e comemorar esse dia tão maravilhoso que é o Dia da Independência. E vem pai, vem vizinho, vem amigo, todo mundo ali para prestigiar. Todo mundo para prestigiar. Ivana, você também é à frente dessa organização. Como é? Como é organizar? Como é esse todo dia? Sempre aqui na educação, na Secretaria de Educação, tem muita coisa boa, muito evento. É muito dinâmico esse trabalho. O processo é muito intenso. Nós temos várias demandas, vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos uma equipe muito competente, uma equipe comprometida, que dá conta do recado. E como o José Amaro enfatizou com relação ao 7 de setembro, a organização em si começa muito antes. 40 dias antes, nós já começamos os primeiros contatos. 30 dias antes, começam as primeiras reuniões com toda a comissão. E, a partir daí, o processo vai se formando. É importante destacar também que o primeiro desfile cívico, que seria na Luiz de Camões, que não houve, ficou muito a critério das escolas que não puderam desfilar, até porque nós sabemos que as escolas se organizam, os pais compram roupas, o dia é muito esperado. Então, fica muito a critério das direções das escolas, que, se não deram desfile em função do mau tempo, eles tiveram a oportunidade, como muitas escolas desfilaram também. Ou na Duque de Caxias, ou então na Rua São Joaquim. Então, eles tinham a opção de desfilar em outros dias, caso o mau tempo não contribuísse, como não contribuiu no dia da Luiz de Camões. Mas todos saíram satisfeitos. Todos saíram satisfeitos, muitos elogios. Quando falamos em números de escolas municipais? Falando um pouquinho. A gente teve, na participação na São Joaquim, de quatro escolas municipais e cinco escolas estaduais. E mais a Mega Amanda, para finalizar o desfile. No desfile oficial, a gente teve cinco escolas municipais e seis escolas estaduais e o colégio militar. Então, de escolas, foram essas aí. E, começando o desfile, as entidades, as associações, a PAI, as DEF, Lions. Tivemos a novidade esse ano, as Leuas da Serra, que também representaram a parte esportiva no desfile. Ivana, fechando então este bloco, a satisfação de fazer parte deste evento, da Secretaria de Educação, dessa organização? Olha, é muito compensador para nós, até porque nós temos aí trabalhado muito nas nossas escolas a questão do civismo. O nosso compromisso com a nossa pátria. A responsabilidade que nós temos enquanto pessoas que querem fazer diferente, já que estamos vivendo um momento muito difícil, quando falamos aí da credibilidade dos nossos, da questão política, dos nossos políticos que nos representam. Então, acho que vale muitas reflexões aí quando a gente fala de pátria. Qual é a nossa contribuição efetiva para que possamos fazer uma pátria melhor, um Brasil melhor, né? Deixar para as futuras gerações aí um país muito mais equilibrado, muito mais crítico, muito mais comprometido, principalmente com as questões da educação. Bacana, parabéns mesmo. Muito obrigado. E esperamos aí que os mesmos parceiros, a mesma equipe, a mesma comissão que tem nos dado todo o respaldo todos os anos continuem conosco fazendo o desfile de sucesso que foi em 2018. Um recadinho final, então, fechando este bloco, deste trabalho, desta coordenação do desfile civil. Ah, só quero agradecer, agradecer bastante a comissão organizadora, né? Porque todo detalhe que foi decidido foi através deles, eles tiveram pontualidade em vários aspectos ali no desfile. Então, agradecer de coração mesmo e já fazer o convite para o próximo ano, né? 2019, que a gente também mantém essa comissão e as escolas cada vez mais têm uma oportunidade de participar, né? A gente fica o convite já, a gente sabe que é um feriado, 7 de setembro, geralmente eles têm essa imposição por não ir, mas é importante que todos participem. Bacana, parabéns a vocês e a toda a Secretaria de Educação. Muito obrigado. Agradeço a professora Ivana Helena Michelschuk, a professora 655 alunos. Contamos também com atividades extracurriculares, como no contraturno, como a escolinha de futsal, handball e voleibol. Possibilidades ao aluno de atuar em seu espaço de forma contribuída para a melhoria da qualidade de vida de seu grupo e, consequentemente, da sociedade. Santa Catarina, Coronel Vidal José de Oliveira Ramos. O grupo escolar transformou-se em escola básica em 78. Em 2016, após a restauração, o Grupo Vidal Ramos, hoje Centro Cultural Vidal Ramos, atualmente oferece cursos de ensino fundamental, de nove anos. Vamos ao desfile também da escola de educação básica armada do Ramos de Carvalho. Quânticas, entre outros, a escola Yusild. Fácil! 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 Três árvores, 35 e mestrado na área de educação Proporcionando assim um ensino de alta qualidade para os nossos alunos Os 961 alunos que frequentam a escola de educação básica no ano vestido As atividades escolares As atividades escolares representaram um verdadeiro símbolo contra a violência Todos os segmentos do Caíque Irmanducio A banda marcial regida pelo maestro Rafael Machado Receber agora a Ibebe, professora Fausta Hates da cidade, a rua Jerusalém, número 524, no bairro Vila Parisa, município Ae, moral, também jovens empreendedores Urubici, Bom Retiro, Bom Jardim da Serra, Rio do Sul, Tayhó e Tucuranga Pouso Redondo, Trocudo Central e Presidente Getúlio Anualmente, o 5º Batalhão de Bombeiros Militar Atende uma média de 10 mil emergências E realiza 22 mil serviços de prevenção contra incêndio e pânico O atual comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar É o Tenente Coronel Bombeiro Militar E o Valdo da Silva Pacheco Preparando as proteções para as duas missões do portão A Bandeira Nacional está sendo conduzida para o serponho humanitário em casos de grão de estado A Bandeira Nacional está sendo conduzida para o serponho humanitário Seguindo aos subúrculos, os quais auxiliam voluntariamente o corpo de bombeiros no atendimento a emergências Finalizando o desfile, se almei três e viaduras no corpo de bombeiros militares Cuja missão é promover e manter serviços profissionais e humanitários Que garantam a proteção da penha e na discriminação de soluções tecnológicas Por fim, dando o ritmo do desfile Vem a banda do projeto Vivendo com Música do 6º Batalhão de Polícia Militar Que iniciou suas atividades no mês de fevereiro de 2012 E com o apoio do Fundo da Infância e da Juventude, do FIA Busca crianças, adolescentes e jovens da comunidade para ensiná-los música O cópter da 5ª companhia de aviação à área 4.7 em Marges Estará realizando o sobrevoo 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 Testamento da Guinara É engagem o sobrevoo Estado maior, guarda-bandeiras, bandeiras, estrangeiro motorizado. Barroá, viatura, 2.5 milhadas, utilizada para transporte de militares em deslocamento. Viatura, viatura, para transporte de insumos. 2. CN-20, cavalo mecânico transportando o trator de esteira. 6. Mano 1, governadoras, equipamento utilizado para realizar a regularização de terrenos. SIA-X Brasil! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau